Com ele agora, olha lá, olha lá, só uma beca Olha aqui, vô! O que é isso aí? Ops! O vô! Olha, você é bastante salgadinho, tá? Você tá comendo O vô! O vô! Vô! O pessoal que mandou isso daí falou assim, ó Macaca é 17 E mandou pro C Gente, come salgadinho Não, mas ele já quer tomar, já, ó Ele já quer tomar Tá gelado? Tá gelado, tá gelado Ó Tem que pôr um pouquinho, eu vô Vô Ele tá sendo o aparelho? O aparelho dele tá pra fora A p*** com ele agora Olha lá, olha lá, só uma beca Olha aqui, vô!